Paz e recordes, melhor que tá tendo É o Vitão, tá? Fim do ano chegando, a bruxa tá solta Vários tu tá roubando, vários mandam na boca É cada um com a sua escolha, eu não tô te tocar Vários morreu por pouca coisa E a minha escolha foi dar orgulho pra coroa Que os nemanos que me cercam caiam pro terra Que ser um antissagrado me livre do mal Os anjos não andam com flores, eles carregam flecha Vários me detestam, mas respeitável é para Minimigoguto, materialista, saco de macado NK já falou que esses puto nunca ajudam Se nós faz só critica, se acerta bajula Fanfarrão faz favor Não por incentivo de amigos, mas por influência É fã da adolescência, muito pra provar Sem precisão na emoção Ele caiu pra pista Traz os motopotente Pra postar nas mídias Mas só que deu desacerto Mas uma mãe chorou Mas o parceiro que o crime levou Pra sua mãe não foi fácil Foi mó doloroso Vê seu filho, uma novo, morrendo ano novo De novo deu desacerto Mas uma mãe chorou Mas o parceiro que o crime levou Pra sua mãe não foi fácil Foi mó doloroso Vê seu filho, uma novo, morrendo ano novo Passe recordes, melhor que tá tendo Fim do ano chegando A bruxa tá solta Vários tu tá roubando Vários mano na boca É cada um com a sua escolha Eu não tô de tocar Vários morreu por pouca coisa E a minha escolha Foi da orgulho pra corra Fim do céu Que os demônios que me cercam Caiam pro terra Que ser um antissagrado Me livre do mal Os anjos não andam com flores Eles carregam flecha Vários me detestam Mas respeita minha palavra Menino em bagulho Materialista Saco de mancado NK já falou Que esses puto nunca ajudam Se nós pais só criticam Se acerta a bajula Fanfarrão faz favor Não por incentivo de amigos Mas por influência É fã da adolescência Muito pra provar Sem precisão na emoção Ele caiu pra pista Traz os motopotente Pra postar nas mídias Mas só que deu desacerto Mas a mãe chorou Mas o parceiro que o crime Levou pra sua mãe Não foi fácil Foi mó doloroso Vê seu filho, uma novo Morrendo ano novo De novo deu desacerto Mas a mãe chorou Mas o parceiro que o crime Levou pra sua mãe Não foi fácil Foi mó doloroso Vê seu filho, uma novo Morrendo ano novo Escolha foi da orgulho Para nós que estás no céu Que os demanos que me cercam Caiam pro terra Que seu antissagrado Me livre do mal Os anjos não andam com flores Eles carregam flecha Vários me detestam Mas respeita a minha cara Miniligo oculto Materialista Saco de mancado NK já falou Que esses puto nunca ajudam Se nós pais só criticam Se acerta a bajula Fanfarrão faz favor Não por incentivo de amigos Mas por influência É fã da adolescência Muito pra provar Sem precisão na emoção Ele caiu pra pista Traz os motopotente Pra postar nas mídias